O Ministério Público, junto com a Receita e a Polícia Federal, iniciaram nesta quarta-feira a Operação Alquimia, que vai combater organizações criminosas suspeitas de fraudar o fisco em 17 estados mais o Distrito Federal. Ao todo vão ser cumpridos 31 mandados de prisão e 129 de busca e apreensão nas residências dos investigados e nas empresas supostamente ligadas à organização criminosa. A Justiça Federal também decretou o sequestro de bens, incluindo veículos, embarcações, aeronaves, equipamentos industriais e também o bloqueio de recursos financeiros. O prejuízo aos cofres públicos pode chegar a um bilhão de reais.